Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para analisar a Móvel, a operação de plataforma com aplicativo de comércio de imóveis e decoração, a expansão mais forte no FIG, então, após o IPO, todas as lojas físicas com operação saudável, a gente tem a operação focada na melhoria da rentabilidade, ciclo financeiro que se mantém em níveis baixos, e o controle do fluxo de caixa, todos melhorando dentro do planejado, em momento econômico ainda pressionado, mas mostrando melhoria contínua desde o final de 2023. A gente tem a operação toda preparada, toda engatilhada, e a gente está justamente no aguardo do retorno da escala que começa das sinais, como a gente vai ver aqui no GMV. Está sem muito a explorar no trimestre. Na tela a gente tem a estrutura cenária, apenas para a informação. Na sequência, a evolução do preço do ativo desde a última análise, que se encontra na tela, virtualmente no mesmo nível, está com alguma volatilidade no período, mas dentro de uma banda ali apertada, não uma oscilação gigantesca em termos percentuais. Não vou entrar em cada detalhe aqui, a questão aqui é basicamente o aguardo pelo ganho de escala, o restante está todo bem alinhado. A gente tem novamente a continuidade no resultado, a melhoria nas margens de contribuição, excetuando, com exceção, da margem de contribuição 3, porque a gente tem ali a decisão de maior investimento em marketing pela gestão da operação. A gente tem a entrega de recorde histórico na margem bruta, com ganho por redução de custo e não por aumento de preço, então não algo que afete a nossa capacidade de continuar vendendo em quantidade. E a gestão vê como sustentável esse nível de 46%, algo próximo de 46% na margem bruta para a operação. EBITDA ainda negativo e ainda com prejuízo, não era esperado nada muito diferente, dado que a gente justamente depende de um ganho maior de escala. A demanda continua deprimida, o que reduz os efeitos da economia de escala na operação, que mostra o segundo trimestre, que mostra o segundo trimestre com melhoria contínua, a gente teve melhoria contínua no quarto trimestre, o segundo trimestre agora, como a gente vê pelo GMV, pelas vendas, no primeiro trimestre de 2024. Aqui a gente vê claramente a melhoria na dinâmica, sendo o dado na tela o comparativo versus o trimestre anterior, a gente tem ali uma menor queda na virada de ano do primeiro trimestre comparativo com o quarto trimestre dos anos anteriores. Isso daí mesmo sobre uma base que teve forte aumento, que foi a do quarto trimestre de 2023 versus o terceiro trimestre de 2023. A operação continua focada em conservação de caixa, ainda com algum nível de sangramento, com o andamento da operação. A gente tem consumo de caixa no trimestre, queda na liquidez, mas que ainda assim se encontra em níveis robustos, com folga para aguardar justamente o aumento do consumo, que parece estar começando a evoluir mais agressivamente agora no começo do ano. Aí na tela a evolução durante o ano, dos últimos dois meses. Como adendo, a gente teve a Mobilog, que acabou não dando conta no trimestre, dado a demanda mais agressiva, então a gente teve algum nível de entregas terceirizadas, o que acabou afetando negativamente o resultado, dado que é um custo maior, mas isso já foi normalizado. A operação completamente encatilhada para o estouro positivo, assim que o consumo estiver, melhora. O que parece estar acontecendo, a minha posição está aqui do lado, a gente tem ali em 2,22 dobrada a posição, em 1,89 aumenta de 22% sobre a posição total pós-dobrada. A operação em evolução, cada vez mais a gente vê os resultados disso, a melhoria na operação, melhoria na operação, redução de custo, questão de tempo, até a operação começar a responder mais agressivamente com ganho de escala. Eu não tenho pressa, a implementação sendo seguida à risca, desde o IPO, com dinamismo na calibragem, durante um período muito pressionado, denota forte resiliência, dando a gestão contra a operação como um todo. Continua entusiasmado aqui com a operação, especialmente com descontos no preço e com o operacional financeiro resiliente, considerando que jogaram até a pia da cozinha contra a operação e a operação continua rodando e melhorando consistentemente. E dúvida? Duvidas sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!